É só amadão, preste atenção Não vá ficar nessa vacilação Hoje é um doidão, sem confusão Curta o baile lá em cabeção É sabadão, preste atenção Não vá ficar nessa vacilação Hoje é um doidão, sem confusão Curta o baile lá em cabeção Boa noite rapaziada, tá perto da madrugada Sabadão depois de 12 você vê várias paradas E a malícia rola solta dentro dessa quebrada É melhor ficar de longe ou nem sair de casa Porque a bala perdida às vezes vem te mata Eu te avisei pra não sair de casa Mas o fato acontece do mano morre cheio de bala No sabadão em pé na madrugada E além do silêncio aqui ninguém viu nada Ninguém sabe de nada Ninguém escutou nada E pros que já se foram só soldados e lágrimas Eu escuto o único grito de uma senhora Mãe que vê a cena e logo ao lado ela chora É sabadão, preste atenção Não vá ficar nessa vacilação Feijão doidão, sem confusão Curta o baile lá em cabeção É sabadão, preste atenção Não vá ficar nessa vacilação Feijão doidão, sem confusão Curta o baile lá em cabeção Você vê tudo tipo de gente, tudo lombrado Pelo olhar deles você vê que tá tudo errado Você vê que eles pelo mal tá dominado Tipo dormindo, tipo hipnotizado O mal sempre aproveita na madrugada do sábado A bruxa tá solta e o movimento tá bem pesado Quem bem suba é ficado e longe ligado E se liga também ali quem tá do lado Quem diz que é amigo, se é chegado Eu tô na confusão e tiro o rabinho de lado Se é chegado e nada, isso é otário Então se liga na treta do sábado Eu tô ligado e ando sempre preparado Vejo vários malucos no lugar desse tipo Que é um povo fácil Vacilando, tremendo, otário Leva a sua papo, o bicho pega pro teu lado É sabadão, preste atenção Não vá ficar nessa vacilação Vejo um doidão, sem confusão Curtar o baile lá em cabeção É sabadão, preste atenção Não vá ficar nessa vacilação Vejo um doidão, sem confusão Curtar o baile lá em cabeção Vem tá no baile, muitos amigos à vontade Vem pra ajudar mesmo, sempre há muitas grades Com dinheiro no bolso, falsas amizades Mas não brinque com a realidade No meio da multidão, sempre o clima é emoção Não briga, te comente aqui, é triste, não cola não Porque a festa é pra curtir, é pra se divertir Pegar uma mina e se distrair Tomar umas geladas e depois sair na festa Só não pode fazer o que não presta Curtir louca com minha cara, aí já era Mas quando você não se ligou Aqui é favela, uma nova era Fica ligeiro que aqui no papo desce Que é perda dos Guarapes, da zona oeste E só pilantra se formou pela favela Sua mãe não esqueça, tu não sabe quanto ele pera O boli censurando, se for rico, já era Sem eu mostrar meu erro, não quero viver na cela Porque eu sou favela e aqui eu faço tudo Tipo, produção, vagabundo É isso aí galera, que é DJ Pão, tá ligado? Mostrando que é de som, Guarapes no peso na mão Brasil Rio Grande do Norte morou Locomotiva Uma nova era Cuidado no Sabadão É Sabadão Preste atenção Não vai ficar nessa vacilação Beijão doidão Sem confusão Curtar o baile lá em cabeção É Sabadão Preste atenção Não vai ficar nessa vacilação Beijão doidão Sem confusão Curtar o baile lá em cabeção Curtar o baile lá em cabeção